Cadê o Jô Jô, Silvinho? Vem cá, Jô Jô! Agora! Aqui, Jô Jô! É aqui! Quem? Quem que jogou aí? E o outro ali? O Jôzinho começou aqui Ia me botar no fogo Depois a gente meteu E aí, como é que ficou a dele? Não, não tem nada Olha o Cavani O Cavani não tem culpa de nada Jogou, sabe o que aconteceu? Fala, Janinho Só que o papai Era o técnico do outro time Aí ele pegou Nunca encontrou o papai, não Aqui, um só Vem cá, o Cavani Caramba, é difícil Jogou como nunca Perdendo no centro Cavani Falou Cavani Você tá debendo Você vai conseguir o Jô Você vai empatar com ele Falou Cavani Grande abraço Falou, Janinho Falou, Silvinho É nóis É azul Você já ouviu alguma vez Um placar de 7 a 1? Nada Quanto você tinha? Ele falava 7 Eu tinha o que? Não, ele falava que você tinha 7 7 que ia chegar nas 9 dele Isso E hoje quanto foi o placar? 7 a 1 Então, é isso daí Falou, Silvinho Grande abraço Até mais